Antes da gente começar, me passem o feedback de vocês. O que vocês acharam da prova? Eu achei fácil, eu achei difícil a Pouan. A Pouan, eu tive vários alunos que vieram falar comigo. Na verdade, eu até agradeço quem vem falar comigo, porque o meu feedback são vocês, certo? Quando vocês falam comigo, eu sei a transparência, o que está acontecendo, e é mais fácil da gente chegar a um resultado para todo mundo. A gente vai fazer a da Pouan, a da Pouan a gente vai falar às 8h40, tá bom? Vamos focar na Iã, eu quero saber a de Iã, o que vocês acharam? Eu achei fácil, eu acho uma matéria fácil. Foi tranquilo, é uma matéria mais leve, né? Iã é uma matéria mais leve. A descritiva que você está falando, você queria que falasse sobre como você vai... educar em relação ao idoso, né? Sim, sim. Então, ali eu achei que era... Eu tive um pouquinho de dificuldade, sim. Eu acho, sim, porque... Por ele ter os problemas dele, né? Eu não sei se como eu escrevi, se foi exatamente o que seria, entendeu? Ó, eu posso falar para vocês, no particular, cada um, né? Se vocês quiserem, eu mando para vocês o que vocês escreveram. Se vocês quiserem que eu fale se acertou ou errou, aqui mesmo, aí vai muito do aluno, tá bom? Mas eu posso muito bem falar para vocês, é só me mandar um oi aqui no privado, que eu passo para vocês, tá bom? Ah, eu queria sim. Eu também queria saber, Carol. Se quiser ler a minha... Então, manda, ó, Sandra, Paula, só coloca o nome de vocês. Só coloca o nome de vocês, porque eu vejo e falo, ó, acertou e errou. Tá bom? E aí a gente vai usar o máximo que precisar. Se a gente precisar ficar a aula toda na vista, a gente fica a aula toda na vista, tá bom? Eu não tenho problema com isso. Semana que vem a gente retoma. Se a gente conseguir dar aula hoje... Essa última questão, ela ficou uma questão bem ampla, né? Essa questão bem ampla foi justamente para dar diversas vertentes para vocês trabalharem. Ah, eu vou trabalhar com palestra, eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar com aquilo. Então, eu considerei muita coisa. Eu só não considerei aquilo que fugiu muito da proposta de educação... Opa, opa, opa. Foi a tela errada, eu acho. Gente, está compartilhando alguma tela para vocês? Não, Carol. Ai, que bom, que eu coloquei a tela errada. A Maria, só está pretinha a tela. Não, não tem problema, eu já tirei a tela. Essa tela eu não posso compartilhar com vocês. Vamos lá. Deixa eu compartilhar, a tela sai agora. É a resposta da próxima prova, por isso. Oi, tudo bem? A próxima prova vem de São Paulo. Eu não tenho acesso. Vamos lá. Vamos começar da primeira, tá bom? E dali a gente segue. Deixa eu abrir. Vou aumentar aqui para vocês. Vocês viram, vocês repararam a pontuação da prova, repararam? Não, eu não reparei, Carol. Então. Reparei. Cada alternativa múltipla escolha valia 90 pontos. E a última questão, eu fiz uma divisão de 190 pontos. Por quê? Porque era uma dissertativa, aonde vocês teriam ali um trabalho bem maior para resolver, e eu poderia ver o que vocês absorveram desse conteúdo. Então, normalmente, as minhas provas são assim. Algumas semestres passados não foram, mas normalmente eu coloco bem distribuída essa questão de múltipla escolha um pouquinho menor, e a dissertativa um pouquinho maior. Vamos lá. A primeira questão de vocês foi o nome. Então, a gente começa na 2, que foi a primeira questão de fato. Trouxe aí uma definição do dicionário para vocês. Gente, eu vou ter que... Peraí, tem gente entrando na sala. E aí, fica ruim de eu adicionar aqui. Peraí. Vou enviar a tela de novo. Se chegar mais alguém, vocês me ouvidem, por favor. Mas aí eu vou adicionar no final de cada questão, para não ficar interrompendo o raciocínio. Então, vamos lá. Eu trouxe a primeira para vocês uma definição. Bom, uma coisa que eu observei bastante aí, muitas pessoas acabam se atentando muito ao texto, né? E os textos acabam sendo extensos. Aí, o que eu passei a observar? Que às vezes esse texto embaralha um pouquinho a cabeça de vocês. Então, o que eu vou fazer com vocês a partir da semana que vem? A partir da semana que vem, eu vou começar a resolver os exercícios do AVA com vocês. Então, vocês, durante o final da aula, ali no finalzinho, a gente vai fazer a resolução desses exercícios. Então, vocês vão aproveitar duas coisas. Vocês vão começar a analisar um pouquinho mais o que realmente tem na informação da questão. Ah, será que isso aqui vai realmente me ajudar ou será que é só um texto porque é a estrutura da questão? Porque quando a gente fala de questões, se você pega um concurso público, você pega um Enad, você pega um Enem, você pega todos esses tipos de prova, tem um modelo de prova e uma estrutura que exige aí o embasamento dessa questão, que seria uma contextualização ali de colocar um texto. No entanto, esse texto nem sempre traz a resposta da sua questão. E isso eu falo muito com vocês. Minhas provas dos textos, eu não trago resposta de questão. Então, assim, ele é para dar contexto. Você pode ler, mas você consegue resolver sem ler o texto. Entende? Então, a partir da semana que vem, eu vou começar a resolver as questões do AVA com vocês. Porque a gente começa a trabalhar um pouquinho o desenvolvimento dessa interpretação de questões. Vocês já recebem uma resposta certa para o AVA, então vocês têm aí uma chance de pontuar a mais. E nós já vamos estudando para a segunda prova lá de São Paulo, que são questões baseadas nessa estrutura. Beleza? Vamos começar a correção, então. Questão número 2. De acordo com o condicionário da língua portuguesa Micaeles, as seguintes palavras podem ser definidas como orientar, mostrar a direção a se ser seguida, nortear, aconselhar, mostrar ou convencer alguém, dar vantagem, necessidade ou conveniência de, recomendar. Sendo assim, de acordo com a diferença correta, conforme orientação nutricional e aconselhamento nutricional, assinale a alternativa correta, né? Então, aí vocês teriam que ver qual era a sentença que estavam corretas e assinalar lá embaixo. Então, o caráter mais informativo e prescritivo corresponde ao aconselhamento nutricional? A gente sabe que não. A orientação, ela é mais prescritiva. Ela é mais prescritiva. Você vai lá e eu passo pra você. Olha, você vai comer duas colheres de aveia no café da manhã, com meia banana amassada e mais, sei lá, uma colher de sobremesa de cacau em pó, certo? Então, já eliminou a 1. A 1 está incorreta. Afim de alcançar resultados, a orientação nutricional deve ser clara, sucinta e objetiva. Sim, porque o nosso paciente, ele tem que entender o que ele vai realizar. 3. O processo de aconselhamento nutricional é marcado por resultados de médio a longo prazo. Sim, eu tenho que ali fazer um trabalho contínuo com aquele indivíduo. 4. A orientação nutricional apresenta resultados por meio de vínculo entre profissional e atendido. Não, essa é uma característica do aconselhamento nutricional, certo? Então, nessa questão, apenas as alternativas 2 e 3 estão corretas. A letra D. Reforçando que aqueles que quiserem as suas respostas no final, vocês podem me enviar ali no zap. Manda um nome, por favor, que é mais fácil de eu identificar. Dúvidas nessa? Segunda questão aí. Leia o texto a seguir, também é uma contextualização aí. Obesidade, o que é e as causas. O que é? A obesidade é uma doença crônica que se caracteriza principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. O número de pessoas obesas tem crescido rapidamente, tornando a doença um problema de saúde pública. Causas. A principal causa de obesidade é a alimentação inadequada ou excessiva. Para manter o peso ideal, é preciso que haja um equilíbrio entre a quantidade de calorias ingeridas e a energia gasta ao longo do dia. Quando há abundância de alimentos e baixa atividade energética, existe o acúmulo de gordura. Por isso, o sedentarismo é o segundo fator importante que contribui para a obesidade. E ali foi de onde eu tirei, foi do portal lá do Albert Einstein. Em relação às estratégias de adequação do comportamento alimentar em pacientes obesos, assinale a alternativa correta. Então, isso daqui a gente fala lá do aconselhamento, lá para grupos especiais. Então, a observação de hábitos cotidianos que podem ser alterados faz parte do controle de estímulos? Sim, porque se eu tenho algum hábito inadequado, que ele pode ser alterado, né? O passo a passo, seja possível fazer essa alteração para melhorar o quadro desse indivíduo e desse grupo, então é necessário que faça a observação. Eu observei, tem hábito que pode ser alterado, a gente entra com uma estratégia de modificação. Então, essa é a questão certa. B, o auto-monitoramento é caracterizado por estabelecer objetivos tangíveis. Tangíveis é aquilo que é alcançável. Então, são aqueles objetivos que a gente trabalha com o paciente. Olha, eu quero perder 50 quilos porque eu preciso. Perfeito, vamos começar a perder 1? Então, esse objetivo é muito mais alcançável do que o de 50. Depois que a gente alcança, a gente parte para a próxima meta. Então, o auto-monitoramento não é caracterizado por esses objetivos, porque o auto-monitoramento, como o próprio nome diz, eu me monitoro, né? C, evitar os momentos em que ocorrem episódios contrários ao objetivo principal é um controle de estímulos. Na verdade, isso daí vai ser uma substituição de comportamento. D, a reestruturação cognitiva é caracterizada por estruturas de objetivos inalcançáveis. Então, essa daí está errada porque a reestruturação cognitiva é aquela eu não consigo, eu vou me burlar, né? São aqueles pensamentos que depreciam essa pessoa. Então, a gente tem que fazer a troca desses pensamentos. E o estabelecimento de objetivos não exerce influências significativas no comportamento alimentar. Exerce sim. Por quê? Porque se eu coloco objetivos que são inalcançáveis, eu vou levar esse paciente a uma desmotivação. Se eu coloco objetivos que são alcançáveis, vai ser muito mais fácil de eu levar esse paciente comigo. Certo? Então, letra A é a resposta correta. E agora a gente vai para a questão número 3 de vocês, que é a número 4 aí, né? Nos dias atuais, a EAM está bem estabelecida e tem sido contemplada em diversos segmentos públicos. Mas no passado, ela tinha características bem diferentes das atuais. Acerca das perspectivas tradicional e emergente na educação e saúde, associa as colunas. Então, aí é a letra B, a resposta correta. Deixa eu só... Eu estou acompanhando pelo celular, deixa eu só virar a tela que fica mais fácil de visualizar. E vocês tinham a primeira coluna e a coluna ao lado para fazer essa relação aí. Então, a comunicação é dialógica. Então, você vai lá, você tinha perspectiva tradicional e a perspectiva emergente, que é aquilo que a gente substitui aquele caráter de ensino que tinha antes. A gente faz uma ressignificância aí. Letra B é a resposta correta, onde a comunicação é dialógica, então perspectiva emergente. Dois, focaliza a doença e a intervenção curativa, perspectiva tradicional. Não tem aquela promoção ainda, aquela manutenção e recuperação. Você só tem a parte curativa e não a promoção da saúde ali. Três, é uma perspectiva emergente. Valoriza o espaço das inter-relações pessoais como contexto de práticas educativas. Isso é muito importante, porque é um meio em que você vive e tem uma grande influência. Quatro, tem caráter informativo. Um, perspectiva tradicional. Você só informa e você não envolve aquele indivíduo na participação, na troca ali de conhecimentos e de saberes. Cinco, todos profissionais e usuários atuam como iguais, ainda que com papéis diferenciados. É uma perspectiva emergente, que é aquele momento onde eu aprendo com você e você aprende comigo. Todos temos algo a acrescentar. Tranquilinho? Tranquilo. E aí a gente vai para a questão número cinco de vocês. Uma busca crescente por maior compreensão do comportamento alimentar individual ou de grupos populacionais tem sido constantemente observada na literatura. Este comportamento corresponde às atitudes relacionadas às práticas alimentares em associação a atributos socioculturais, como os aspectos subjetivos, intrínsecos do indivíduo ou próprio de uma coletividade que estejam envolvidos com o ato de se alimentar ou com o alimento em si. Sendo assim, relacione as colunas a seguir, conforme os estágios de mudanças comportamentais e assinale a alternativa correta. Então aí eu trouxe para vocês uma tabelinha de colunas também, onde a primeira falava pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. E a segunda, o indivíduo está decidido a aplicar a mudança de comportamento, o indivíduo não tem a intenção de mudar o comportamento em um futuro próximo e o indivíduo trabalha para prevenir recaídas e manter resultados não alcançados, o indivíduo tem consciência das mudanças a serem realizadas, mas não assume o compromisso de colocar em prática. O indivíduo apresenta mudança efetiva de comportamento. Isso daí eu lembro que a gente estava em... A gente estava em sala, em aula presencial ainda, né? Foi logo no começo. E eu ainda falei para vocês, olha gente, presta bastante atenção nisso, que isso é interessante. Eu já tinha pensado numa questão de prova e lembro que eu tinha até avisado vocês sobre isso. Aí você tem os estágios que a pessoa se encontra para realizar as mudanças comportamentais. E você tinha que ligar o estágio ao que acontecia nesse momento. Então aí, um, a letra correta, né? A alternativa correta é a letra B. E a ligação ficou da seguinte forma. Pré-contemplação. O indivíduo não tem a intenção de mudar o comportamento em um futuro próximo. Ele não tem a intenção, ele não está afim, ele não está pronto, ele não está preparado. A dois é a letra D. Então a gente vai para a contemplação, na onde o indivíduo tem consciência das mudanças a serem realizadas, mas não assume o compromisso de colocar em prática. Então ele sabe que ele precisa de uma mudança, mas ele ainda não tem aquele comprometimento de não, ó, vou começar, vou procurar um nutricionista, vou procurar um plano alimentar, eu vou começar a fazer uma atividade física. Não, eu sei que eu tenho que fazer, mas eu ainda não quero me comprometer a acordar às seis horas da manhã para fazer ali o meu café da manhã e treinar. Não quero. Dá muito trabalho ainda. E aí a gente tem o número três, que é a preparação, que é a letra A. O indivíduo está decidido a aplicar a mudança de comportamento. Então nesse momento o indivíduo, ele está disposto a se comprometer com aquelas mudanças, com aquela rotina, com aquele compromisso de se alimentar melhor, de praticar uma atividade física frequente, ele está preparado. A número quatro, que é a ação, é a letra E. O indivíduo apresenta mudança efetiva de comportamento. Então esse indivíduo, ele aderiu àquela nova rotina, ele aderiu àquela modificação da vivência dele e começou então a praticar, a apresentar ele. Aquilo virou um comportamento na vida dele, aonde ele age para o bem da saúde dele, da manutenção ali. E a última, que é a número cinco, manutenção, se liga ali à letra C. O indivíduo trabalha para prevenir recaídas e manter resultados alcançados. Então ele aderiu a todas as estratégias formuladas, junto a ele, para ele, ele aderiu àquele contexto e agora ele está se preparando para que ele não volte atrás, para que ele não tenha aquela recaída. Se ele estava ali na intenção de perder 50 quilos, ele perdeu 10, para que ele não ganhe 15. Então você tem ali aquele preparo de manter aquela mudança, certo? Dúvidas nessa? Carol, essa questão cinco, ela é qual da nossa prova? É a cinco mesmo. Ah, é a cinco mesmo, tá bom. É, muda só para mim. Eu me confundi agora por causa de ficar lendo junto aqui, eu me confundi, tá bom. Não, não, muda para mim. Até que eu estou, até, eu até estou mantendo para vocês. Para mim, às vezes, que eu posso fazer uma confusão, porque para mim é o número quatro, mas para vocês é o número cinco. Ah, tá bom. Tá bom? Obrigada. Tá certinho aí a ordem de vocês, a numeração. Dúvidas? Não. Então, aí a gente vai para a questão número seis. Para atingir o sucesso e alcançar o objetivo das intervenções EAM, é importante entendermos os mecanismos pelos quais as mudanças de hábitos e comportamentos alimentares podem ocorrer. Classificamos os fatores determinantes para os hábitos e comportamentos alimentares em cinco grupos principais. Quais são os cinco fatores determinantes para os hábitos e comportamentos alimentares? A gente teve uma aula que a gente falou de cada um, Então, a letra certa, a alternativa correta nessa questão é a letra D. Socioculturais, emocionais, mídia, propaganda, gosto, sabor e socioeconômicos. Difere ali de cima só das habilidades culinárias. As habilidades culinárias, que teve alguém que respondeu a letra A, ela não envolve entre os emocionais aí, certo? Então, grande parte aí respondeu certinho. Alternativa D. Socioculturais, emocionais, mídia, propaganda, gosto, sabor e socioeconômicos. Vamos lá para sete. Essa sete foi fatídica, gente. Ela foi anulada e, na verdade, foi mesmo uma questão de uma má colocação aí nas alternativas. Então, ela não tem correção. Ela foi anulada e todos ganharam aí 90 pontos. Tá bom? Beleza? Todo mundo entendeu que todo mundo ganhou 90 pontos? Ok, senhora. Então, tá bom. E aí, a gente vai para a questão número 8. Para atingir o sucesso com o aconselhamento nutricional, devemos considerar primeiramente os fatores que podem interferir na estratégia a ser planejada, como a realidade econômica, os hábitos e comportamentos alimentares, a cultura, etc. A seguir, devemos elaborar um planejamento da ação. Sobre o planejamento da ação de aconselhamento nutricional, assinale a alternativa que corresponde à primeira etapa. Não foram todos que acertaram, né? Então, a letra correta é fazer o diagnóstico educativo. Quando a gente começa a fazer uma elaboração de um projeto, de um planejamento, a gente faz o diagnóstico, que é aquilo que eu falei para vocês. Vocês vão investigar o problema que aquele grupo vive, aquele indivíduo vive. Chega um diagnóstico educativo, olha, vou trabalhar sobre esse tema, porque é disso que eles precisam. E depois, então, a gente vai para os objetivos, depois vai para as estratégias e depois vem conteúdo programático, né? Não tem como fazer um conteúdo programático sem antes eu ter um tema. Não tem como eu fazer um conteúdo programático sem antes eu ter esses objetivos. Então, a gente tem que ter um cronograma a partir do diagnóstico. Porque como que eu vou saber? Olha, eu vou trabalhar a hipertensão. Na primeira aula eu vou falar sobre a hipertensão, a doença, o que ela é, uma hipertensão arterial sistêmica. Depois eu vou falar dos malefícios e do que ela pode acarretar. Por exemplo, um AVC ou um infarto de miocádio. Beleza. Depois eu vou lá e vou traçar uma palestra, vou traçar uma brincadeira. Depois eu vou fazer uma oficina culinária de um sal de ervas ou de alimentos para hipertensos. Vou ensinar a fazer essa redução de sódio, a inclusão de frutas, de fibras. Então, eu preciso primeiro delimitar o meu diagnóstico para, então, eu saber o que eu vou agir em seguida. Certo? Dúvidas quanto a essa? Não. Até aí está tudo lindo, Carol. Então, vamos. Peraí, deixa eu abrir o meu que bloqueou aqui. Então, podemos continuar, né? Agora eu que me perdi. Nove. Pronto. E aí, a gente vai para a questão nove. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, definiu o EAM como educação alimentar e nutricional no contexto da realização do direito humano à alimentação adequada e da garantia da segurança alimentar e nutricional. É um campo de prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. A prática de EAM deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores e ativos, que favoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, considerando todas as fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar e as interações e significados que compõem o comportamento alimentar. Sobre o papel do profissional nutricionista em EAM, leia as duas afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra D. As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras, mas uma não justifica a outra. Então, 1. O nutricionista como educador não é meramente transmissor de conhecimentos ou executor de tarefas técnicas. Perfeito. Por que, né? Seria a 2. O nutricionista atua como educador em qualquer que seja a sua área de atuação, visando a promoção, manutenção e recuperação da saúde. O nutricionista como educador não é meramente transmissor de conhecimentos. Ele faz tudo. Ele é ali um facilitador, ele tem uma troca contínua. A segunda não justifica a primeira. No entanto, as duas estão corretas. Eu acredito que há uma confusão quando se coloca o porquê no meio da sentença, né? Tipo, qualquer uma que vem depois meio que explica a primeira, né? Eu acredito que tenha sido essa a questão. É que confundiu mesmo. Porque, assim, para mim, como assim, você está falando de educador nas duas, na verdade? Sim. Ele dá como questão na interpretação de texto como continuidade mesmo, né? O nutricionista como educador não é meramente transmissor de conhecimento ou executor de tarefas técnicas, que é verdadeira. Por quê, né? O nutricionista atua como educador em qualquer que seja a sua área de atuação. Então, você, na verdade, está linkando o mesmo tema. Por isso que dá como justificativa da primeira. São duas explicações diferentes. Justamente porque eu fiz dessa forma que era para mostrar que eram duas colocações do nutricionista. Entendeu? Eu não justifiquei ali. Deixa eu até ver se tem aqui algo que eu passei para vocês que dá uma diferenciada nisso. Espera aí. Quem está aí e assinalou outra alternativa que não seja essa? Eu coloquei a letra... Eu assinei. Na verdade, eu coloquei a letra... Deixa eu pegar aqui no meu gabarito. Até por causa do tema ser o mesmo sobre educação realmente e do porquê, né? Então, você faz realmente a justificativa. Eu coloquei a letra D. A letra D. A letra D. Eu coloquei. Porque os dois, na verdade, está falando no nutricionista como educador. Se você tivesse falado o papel do nutricionista, não tivesse colocado o porquê e atua como educador, realmente não seria uma justificativa da outra. Mas na maneira como é escrito... Na verdade, o porquê é justamente para fazer pensar, né? Mas eu pergunto aí para saber o que vocês entenderam, se houve alguma confusão. Porque o fato de... É a questão de interpretação, gente. Não adianta. Mas eu preciso saber se vocês tiveram alguma confusão em relação a isso. Se não ficou muito claro para vocês. Como eu vi aqui que a maioria errou... Aqui, ó. 11 só por cento responder corretamente. Eu vou dar uma repensada nessa questão. E depois eu vejo se eu reconsidero. Se eu aceito tanto a alternativa C quanto a alternativa D. Beleza? Beleza. Porque, assim... Como está o mesmo tema, Carol, você vem certo com você. Mas, assim... Eu não vou anular essa. Eu não vou anular essa. Porque não tem como nenhuma das afirmativas acima ser falsa. Eu vou considerar... Ser verdade. Ser verdade. As duas são verdadeiras. Então, eu vou combinar assim. Aqueles que assinalaram a letra D, eu vou considerar. Tanto a letra C quanto a letra D como alternativas corretas. Combinado? Combinado. Me manda aí para mim, Paula, por favor, pelo WhatsApp. Considerar a letra D da questão 9. Tá bom. Porque eu estou com a minha tela... Tá bom? Então, aí. Vai ficar dessa forma. Aqueles que assinalaram a alternativa C e a alternativa D. Terão consideradas essa alternativa corretas. Devido a essa interpretação que pode ter sido dupla aí para alguns. Combinado? Ficou claro isso para todo mundo? Ficou. Não será anulada, pois nenhuma das duas afirmativas acima pode ser considerada como falsa. Isso é correto. As duas são verdadeiras, entendeu? É esse porquê. E o tema seu mesmo deu link, entendeu? Não, tranquilamente. Isso daí a gente considera tanto a C quanto a D. No entanto, não adianta me mandar mensagem amanhã. Não adianta me mandar mensagem sábado. Não adianta me mandar mensagem domingo. Talvez nem na segunda. Porque eu vou pedir alteração da nota de vocês. E eu preciso que essa alteração seja alterada pelo meu superior. Então, pode ser que essa retificação aconteça só na próxima semana. Então, aguente em coração. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Deixa eu ver qual questão a gente está. Agora a gente está na questão 10. Muitos fatores importantes do aconselhamento nutricional das crianças também devem ser observados com os adolescentes. Por exemplo, a criatividade ao se pensar em estratégias variadas, o uso de linguagem simples, a adequação à faixa etária, o estabelecimento de vínculos e as particularidades das ações lentas e progressivas ou únicas e diretas. Porém, por se tratar de uma fase de vida muito peculiar e particularmente complexa, o aconselhamento nutricional na adolescência deve ter uma abordagem um pouco diferente. Com relação à problematização, que alguns autores consideram como um fator importante para se trabalhar o aconselhamento nutricional com adolescentes, assinar a alternativa correta. Então, nessa aqui, a alternativa correta seria a letra C. Os adolescentes devem se sentir capazes de refletir sobre os problemas e, depois de oferecidos meios para tal, devem ser autônomos a escolher as melhores soluções. Lembra que a gente falou que o adolescente está ali numa idade de formação de caráter, de formação de pensamentos, de criar a sua autonomia, criar o pensamento próprio. Então, a gente tem que fazer com que essa mudança necessária, esse comportamento necessário, tudo que a gente queira de alteração nessa fase, a gente tem que fazer a partir do adolescente. Então, a gente tem que fazer com que ele acredite que ele é capaz de decidir por aquilo. Certo? Então, a letra C é o correto. A letra E, que foram que alguns assinalaram aí também, a problematização é um processo que visa apontar os erros cometidos pelos adolescentes e dar os caminhos para que eles não voltem a cometê-los. A gente não faz uma acusação aí, tá bom? Então, essa alternativa está errada. E aí, vem a última questão, que é a lei e o texto a seguir. E aí, muitas pessoas idosas são acometidas por doenças e agravos crônicos não transmissíveis, estando permanentes ou de longa permanência, que requerem acompanhamento constante, pois, em razão da sua natureza, não tem cura. Essas condições crônicas tendem a se manifestar de forma expressiva na idade mais avançada e, frequentemente, estão associadas. Podem gerar um processo incapacitante, afetando a funcionalidade das pessoas idosas, ou seja, dificultando ou impedindo o desempenho de suas atividades cotidianas de forma independente. Ainda que não sejam fatais, essas condições, geralmente, tendem a comprometer de forma significativa a qualidade de vida dos idosos. E aí, vamos para a questão. Considere um grupo de idosos, formado principalmente por idosos saudáveis e independentes. No entanto, alguns membros são idosos dependentes, que apresentam redução das capacidades físicas e cognitivas. Considere os indivíduos acometidos por essas perdas e explique de que maneira uma intervenção em IEAM poderia ser realizada. Vamos ler novamente. Considere um grupo de idosos. Quem é que a gente vai considerar? Idosos. Então, a gente sabe que essa questão vai ser direcionada para idosos. Formado principalmente por idosos saudáveis e independentes. Na verdade, era para colocar só os... Não era nem para ter esse principalmente aí. Ficou bem mesclado. Mas não faz diferença nenhuma na interpretação da questão. No entanto, alguns membros são idosos dependentes, que apresentam redução das capacidades físicas e cognitivas. Então, eu sei que tem aqueles idosos que necessitam de uma atenção. Porque quando a gente fala de redução de capacidade física e cognitiva, como a gente mencionou, e todos já devem saber, então, aquele idoso, por exemplo, que foi acometido por um AVC, por um Alzheimer, por um Parkinson, ele tem um problema ali na mobilidade, ele tem um problema para entender, e é aquele negócio que eu sempre falo nas aulas. A partir do momento que a gente nasce, a gente começa a morrer, a gente começa a ter a perda daquilo que a gente veio construindo. Considere os indivíduos acometidos por essas perdas e explique de que maneira uma intervenção em IAM poderia ser realizada. Gente, essa questão aqui ficou muito, muito, muito aberta para considerar muita coisa. O que vocês poderiam ter colocado, isso aqui foi de uma das respostas que eu peguei, teve pessoa que respondeu exatamente todos esses itens, essas pessoas pegaram o máximo do máximo do máximo da questão. Então, fala lenta, pausada, por quê? Porque se ele tem um problema cognitivo, ele tem ali que ter uma atenção na hora de falar, para que aquela pessoa entenda, para que ele compreenda melhor. Informações claras e objetivas, considerando essas reduções, paciência, compreensão, empatia, atenção, lidar com diferentes personalidades de humor. Então, a gente sabe, diferentes personalidades de humor, então a gente sabe que chega nessa fase, muitos ficam bravos, muitos ficam ranzinzas, muitos ficam carentes. Eu, por exemplo, teve uma época que eu trabalhei numa clínica e nessa época eu estava começando a faculdade e eu trabalhava de recepcionista. Eu chegava às sete horas no meu trabalho e tinha um idoso que chegava às seis, fazia ginástica, ele chegava às seis para terminar a ginástica a tempo e ia às sete horas conversar comigo. Dali ele levantava só às dez, onze horas da manhã, que era próximo ao almoço dele, devido à carência, ele tinha acabado de perder a esposa. Então, temos que ter essa compreensão. Métodos de fácil aprendizado, não adianta tentar complicar e pensar nos cuidadores e aconselhá-los também. Gente, cuidadores são essenciais, porque se esses idosos, eles são acometidos, é extremamente importante que a gente lide com os cuidadores, porque esses idosos, eles não têm condições de autocuidar-se. Então, os cuidadores, eles precisam ser orientados e aconselhados aconselhados de uma maneira que eles saibam a lidar com esses idosos. Dúvidas nessa questão? Sim? Não? Não? Então, tá bom. Nossa, quanta mensagem, gente. Peraí. Eu vou mandar aqui para vocês, então, repetindo. Acho que, no geral, vocês foram bem. Deixa eu perguntar, antes de eu mandar para vocês. Só uma dúvida. Qual que foi a letra da 10? A letra... Olha, eu não mandei a parte. Compartilhando essa com vocês. Eu não... Peraí. Não, eu vi. Eu mandei errado. Acho que estou... Comi bola. Não. Claro que estou agulando. Foi, foi. Não. A 10 vai ser, né? Tá bom. Sim. Beleza. Gente, é... Deixa eu pegar essa aqui. Todo mundo está vendo, né? Vamos ignorar as alternativas. Então, todo mundo está vendo a minha setinha? Sim, estamos vendo. Tem esse sobre o papel do profissional nutricionista. Deleta isso aqui visualmente de vocês. E considere esse texto para cima. Esse tipo de texto, vocês acham cansativos? Vocês acham que atrapalha o desenvolvimento da prova? Pode ser sincera? Pode. Preciso. Porque eu preciso saber. Eu acho que na... É que assim... Na hora que a gente está lendo mesmo, fica cansativo até a gente enxergar o que realmente está pedindo a questão. Só que a gente não sabe se tem a ver ou não. A gente tem que ler. Entendeu? Uhum. E às vezes... Assim, vou falar por mim, tá? Às vezes eu pego um detalhe que não quer dizer nada referente à questão, entendeu? Mas aí isso seria uma questão sua, né? Uma questão do seu... Não, eu estou falando assim, estou falando por mim. O seu ritmo. Sim. Estou falando por mim. O que eu quero saber é se assim, os textos que eu escolho, vocês acham que são complexos? Vocês acham que as leituras são carregadas? Eu preciso que vocês me deem esse feedback. Está muito parecido com os conteúdos do AVA, Carol. Não foge muito o que a gente está fazendo já no AVA. Sim. Nessa disciplina. É a disciplina tranquila, Carol. Tá. Então, depois a gente conversa. Só para eu ter uma noção de como a gente está indo aí, tá? Gente, eu vou enviar então agora a questão para vocês, tá bom? Eu vou pela ordem de chegada aqui para quem pediu. Vou tirar o compartilhamento de tela. Vocês querem ver alguma outra questão? Querem que eu deixe aberta? Para mim está tranquilo. Então, vamos começar aí. Quem mandou para mim, eu vou copiar, ok? As respostas aqui eu vou passar. Vocês querem todas as alternativas? Não. Eu não quero, não. As alternativas eu já bati. Só saber a descritiva sim ou não? Tá. Espera aí que eu vou na ordem de quem chegou aqui, tá? Tá. Só nesse sentido. Só sim ou não, praticamente. O pontinho que foi considerado. Gente, eu vou fazer de um jeito mais fácil. Não vai dar certo. Espera aí. Aqui, me manda, por favor, quem quer as alternativas e quem quer só as abertas. Porque as alternativas eu vou ter um pouco mais de trabalho, então eu vou liberar quem quer só as abertas. Ô, Carol, você quer que eu coloque as alternativas lá no grupo? É que eu não sei se cada um quer a sua, entendeu? Mas se você puder fazer isso para mim, eu aceito. Porque para mim não aparece a alternativa. Para mim aparece a resposta, entende? Ah, entendi. Então aqui eu vou mandar para vocês. Por enquanto eu vou mandar a questão que vocês acertaram ou erraram. Tá bom? E vou sinalizar. Eu não vou conseguir ser tão fofinha, tá, gente? De falar, ah, isso, isso, isso. Eu vou colocar acertou ou errou. Senão eu não vou conseguir todo mundo aí, não. Acho que tem que ser prático sim, não. Quanto ao trabalho, gente, é o seguinte. O trabalho de vocês, lembra que eu falei que eu ia pegar um pouco mais leve para a gente fazer a correção para vocês desenvolverem aí na segunda parte? Porque alguns têm dúvida aí como que faz a BNT, aí eu me propus ajudá-los a desenvolver essa BNT. Lembram? Sim. Sim. Sim, foi isso mesmo. Então, o que eu fiz? Eu considerei nota máxima para todo mundo, tá bom? E essa nota máxima, depois a gente vai fazer um... Uma lapidação aí para a segunda parte do projeto, tá bom? Porque eu vi que teve alguns que fizeram ali, mas a gente tem que dar uma melhoradinha porque fugiu um pouquinho do que foi proposto. Mas eu considerei pontuação máxima para todo mundo. Beleza? Beleza. Ô, Carol, a 9 está considerando a letra D e a letra C? As duas últimas. Ó, tô mandando aos pouquinhos, tá bom, gente? Alguns já receberam aí a dissertativa. Aqueles que não estão recebendo as alternativas, me fala se precisa das alternativas, porque aí depois da aula eu faço isso. No finalzinho, depois que eu passar a dissertativa de todo mundo, tá bom? E aí vamos para o próximo. Próximo. Gente, se vocês quiserem questionar alguma coisa, vão questionando, tá? Não, pra mim tá tranquilo agora. Gente, tá tudo em Excel, aí a gente vai clicando aqui e aí vai saindo o negócio, peraí. Alguns já foram chegando, se vocês me falam. Aqueles que já receberam, se quiserem debater. No geral, vocês mandaram, quase todo mundo gabaritou, viu, gente? A questão, a última questão, quase todo mundo. Tchau. 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 Agora, eu não aceito mais os trabalhos, quem não entregou, tá bom? Carol. Carol? Tira, meu bem. Tira, meu bem. Você quer, assim, como que você pretende o desenvolvimento e a conclusão desse trabalho? Primeiro, a gente vai ter que delimitar um pouquinho essa lapidadinha para depois a gente explicar isso, porque o que acontece? Teve algumas pessoas que ao invés de fazerem um projeto, fizeram um estudo de caso. E eu entendo que acontece um pouquinho essa confusão de matérias, porque vocês têm aí uma diversidade de conteúdo nas diferentes disciplinas. Então, tem muita matéria que às vezes faz um pouquinho dessa confusão. E em UAN, teve muito dessa confusão. Na última dissertativa, o que teve de orientação para Alzheimer, vocês não têm ideia. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas em relação... Primeiro, a corrigir como que foi feito. Primeiro, a gente vai fazer aí a correção em relação aos grupos, certo? Então, ao invés de falar de um paciente hipertenso, a gente vai falar de um grupo de hipertenso. Se a gente está falando dos idosos, então a gente vai falar ali de um grupo de idosos hipertenso. Se a gente está falando do adulto, um grupo de adultos. Então, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho a escrita. E depois a gente entra com essa parte do desenvolvimento. Beleza? Tranquilo, Carol. Obrigada, viu? Qualquer coisa é só falar. Oi. Vamos agora. Estou finalizando já, tá, gente? Oi. Se alguém, eu respondi só o texto e não coloquei se acertou ou errou, pode me cobrar, tá? Que pode passar a batida. Se alguém, eu respondi só o texto e não coloquei se acertou ou 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 se ac gente, falta alguém ou eu mandei para todo mundo que me pediu? quem fala consente então foi para todo mundo dúvida pessoalzinho? não, Carol não então tá bom então a gente vai arrumar ali em relação à questão 9 que a gente vai considerar aí duas alternativas corretas tá bom? mas não será anulada porque as afirmativas não podem ser falsas então aqueles que assinalaram a alternativa falsa não tem como pontuar beleza? beleza aqueles que quiserem as alternativas me sinaliza por favor que aí depois eu dou uma olhadinha no final da aula e mando para cada um no finalzinho da aula eu mando tá bom? tá bem legal vamos continuar? acho que dá para a gente fazer a aula aí em 40 minutos a gente vai fazer a aula agora? a gente vai fazer a aula agora? não, a aula é depois porque tem mais uma turma aí eu vou fazer com a outra turma junto para a gente não perder tempo ali então vamos para a aula vamos, vamos para a aula essas pessoas que estão pedindo as alternativas em particular deixa eu ver se eu consigo abrir pelo formulário se eu conseguir abrir pelo formulário eu até passo para vocês agora porque se eu for ter que ver uma por uma aí eu vou ter que ver prova por prova mas eu mando para vocês no final tá bom? vou passar o compartilhamento de tela para a gente finalizar esse conteúdo na hora que for umas 8h30 a gente termina porque aí eu vou criar o link para fazer a correção da próxima prova eu coloquei como 8h40 gente mas até todo mundo começar a conectar vamos considerar aí umas 8h50 pode ser que aí dá tempo de todo mundo sair beber uma água fazer o que tem que fazer volta e a gente prossegue aqui no nosso encontro cadê o slide? gente, tem tanta coisa aberta aqui estão vendo minha aula? eu estou então bora lá eu também bora hoje a aula é um pouco mais curtinha então acho que dá para a gente fazer nesse tempinho mesmo porque é um capítulo bem brevezinho do livro de vocês a gente já viu bastante todo o processo de educação alimentar e nutricional a gente viu como que faz diagnóstico como são os estágios de comportamento a gente entendeu e aprofundou o que é o processo de educação alimentar e nutricional e agora a gente vai partir para como colocar essas estratégias em jogo porque agora vocês já conhecem vocês já conhecem a importância vocês já conhecem o que vocês precisam mexer o que vocês precisam modificar o que vocês precisam propor mas aí de que forma vocês irão propor então esse livro ele começa aí esse livro não esse esse capítulo meu computador não está passando foi passou veja se passou aí para vocês sim então tá bom esse livro essa sessão a gente está na unidade 3 sessão 3.1 essa aula já está postada para vocês depois eu vou subir a gravação aí certo então a gente traz aí as tendências pedagógicas e as práticas educativas em saúde então fala um pouquinho em relação ao ensinar e o aprender como que você considera isso se nós somos educadores dentro da nossa área a gente tem que saber colocar um pouquinho disso em campo certo então a gente vai ver as tendências pedagógicas e as práticas educativas em saúde tem gente chegando peraí que eu não vou botar ela aqui pra mim alguém está com o microfone aberto fecha por favor obrigada educar e ensinar então a gente precisa saber alguns conceitos e a diferenciação entre esses conceitos e os primeiros são educar e ensinar educar dar a alguém todos os cuidados necessários ao portanto desenvolvimento de sua personalidade transmitir saber destruir e o ensinar é repassar ensinamento sobre algo alguém doutrinar lecionar transmitir experiência e prática o educar gente ele faz com que a pessoa se desenvolva você passa o saber você passa o conhecimento você ensina aquilo que sabe você instrui o melhor caminho enquanto ensinar você é mais pontual seria mais metódico você passa exatamente como é e qual é a diferença dos dois por que que eu preciso ter o educar e por que que eu preciso ter o ensinar será que eu tenho que ter só o educar ou só o ensinar vamos considerar aí uma uma criança a gente não tem que ensinar os bons modos a gente não tem que ensinar a educação por favor com licença obrigado então a gente tem que ter os dois juntos o educar e o ensinar e como que a gente passa isso para a nutrição porque a gente está falando de educação alimentar e nutricional mas ou eu vou educar ou eu vou ensinar a gente vai fazer os dois e aqui educar é a promover que esse indivíduo ele desenvolva aquela emancipação desenvolva aquela autonomia você passa contextos para que ele aprenda a ser crítico diante daquilo que ele vê diante daquilo que ele recebe você passa a capacidade de desenvolver de desenvolver de desenmaranhar ali aqueles problemas então você vai a autonomia como que eu vou desenvolver a autonomia de um indivíduo que está ali nutricional de um grupo que está fazendo um acompanhamento nutricional eu vou ensinar sobre hábitos alimentares e sobre comportamentos alimentares eu vou ensinar para ele aquela importância de uma maneira que ele veja a importância poxa são os hábitos alimentares eles formam o que eles formam? eles me formam desde o início da minha vida até lá na minha velhice são os comportamentos alimentares como que ele reage diante daquele alimento porque esses indivíduos grande parte não tem uma noção de como você reage diante de uma refeição de um alimento as meninas que participaram lá do curso da Tainá Gaspar aquele dia ela fez aquela experiência tanto da uva passa quanto ela fez a experiência do bis então a gente tem comportamentos nossa o bis é muito gostoso eu vou comer mais rápido eu vou comer a caixinha porque é tão gostoso então um some é suficiente mas a partir do momento que eu faço todo aquele processo de experimentar de conhecer aquele alimento de ouvir de sentir o cheiro de sentir o paladar aquilo lá ele modifica né muitos que não gostavam de muitos não alguns que não gostavam de uva passa no final despertaram nossa é um gostinho interessante e aqueles que gostavam no final gostavam mesmo o bis que todos gostavam teve pessoas que no final daquele daquele chocolate daquele kitut ali é não gostaram eu fui muito eu achei muxo eu achei muxo eu achei sem graça eu também achei muxo sem graça não era tão gostoso como eu pensava a uva passa eu gosto e gosto do bis bis aliás eram os que eu sempre mais gostei eu não sou muito de chocolate e a uva passa ela continuou me agradando mas o bis pra comer colocar lá na bochecha sentir com a ponta da língua passar pelos dentes ficar 500 horas com ele na boca pra mim é uma sensação que não não foi agradável então você vai ensinar você tem esses comportamentos que a pessoa ela não tem essa noção por que que eu não gosto é porque todo mundo fala aquilo bom é porque é gostoso eu como um eu como dois tinha um tinha um concorrente do bis era lá da Nestlé como que era era um vermelhinho eu acho que era mais um mais era mais alguma coisa e e era muito gostosinho e a propaganda dele era justamente fazer isso um só não era o suficiente então você tinha que comer tipo a caixa toda e muitas pessoas foram induzidas tanto pelo sabor quanto pela propaganda aonde você tinha que comer a caixa toda porque aquilo lá não era pra se comer mais um mas se uma pessoa faz uma experiência como nós fizemos e aí quem quiser fazer tem essa possibilidade também até acompanha o trabalho dela é bem legal você vai ver que talvez aquela aquele comportamento de comer a caixinha toda não tem essa necessidade então você vai promover a autonomia das escolhas a autonomia dos comportamentos uma visão crítica naquele indivíduo e o ensinar dentro da nutrição a gente encaixa da seguinte forma é o ato mais técnico instruções práticas ações meios e condições para a realização de alguma tarefa então aqui vem como exemplo ensinar sobre técnicas de cocção e higiene pensa naquele naquele indivíduo que ele quer se alimentar ele já está num estágio bem legal lá de comportamento mas ele não sabe o que fazer né quando vocês passarem por atendimento vocês vão ver que tem muitos adolescentes que querem mudar mas não sabem cozinhar precisa que a mãe que o pai que a avó que o responsável ali ou alguém que mora na casa cozinhe para ele e isso é um fator ilimitante porque a família tem um tipo de alimentação e ele quer ter outra então ele não consegue se emancipar ele não consegue colocar essa educação em prática por quê? porque ele queria lá o franinho grelhado mas a família só come coxa de frango frito então a gente começa a ensinar o modo de que ele vai alcançar essa emancipação você tem aquele cuidado em ensinar como que você vai cozinhar como que você faz um preparo daquele alimento com perdas mínimas de vitamina como você faz um congelamento uma conservação melhor como que você higieniza esse produto levando benefícios e não prejuízos à população àquele público certo? e assim você vai polindo você vai ensinando ele a colocar em prática então o educar e o ensinar eles se completam ficou claro isso? ficou eu acho que você já até viu não viu Paula na sua outra área lá? já então vamos lá outros conceitos que o livro traz é o aprender processo de mudanças relativamente permanentes aquisição de novos conhecimentos desenvolvimento de competências e habilidades que levam a mudança de hábitos e comportamentos antes tinha-se a ideia de que o aprender era memorizar não sei como vocês eram no passado mas no passado tinha algumas provinhas que era um pouquinho mais difícil e aí a gente falava não isso aqui eu aprendi isso aqui eu aprendi essa partezinha eu vou decorar essa partezinha eu guardo para a prova e hoje o processo de aprender de aprendizagem ele não é mais só o decorar na verdade ele nunca foi né ele não é só o memorizar você tem foi treinado para sim lembra da lista de verbo pelo menos na minha época eu fui treinada a decorar e a de preposição quem aqui não lembra a antes até após com eu fui treinada a memorizar tinha a prova daquilo daquele inferno ainda oral você tinha eu tinha também e você tinha essa dificuldade porque você realmente tinha esse treinamento pô era chamado oral valendo nota eu nunca mais esqueci as preposições porque parece uma musiquinha na sua cabeça e as tabelas as tabuadas as tabuadas as tabuadas essa daí o meu cérebro não absorveu muito não na minha época eu já tinha o lápis na minha época já tinha o lápis mas na hora da prova não podia né na hora podia eu sofria muito mas existia na verdade é essa nós somos treinados a decorar não a entender é um sistema se você para para pensar no sistema acaba se propagando só que hoje a gente tem que lutar por um outro tipo de aprendizado é onde você recebe essa informação você vai sim memorizar você vai memorizar algum conteúdo com certeza mas você vai fazer o entendimento você vai fazer a compreensão daquele conteúdo para que ele não seja apenas palavras ao vento e aí então você vai aplicar por quê? porque você teve um entendimento da informação e isso você faz dia após dia dia após dia que nem eu dei o exemplo para vocês eu acredito que eu era muito frustrada depois que eu saí da faculdade eu ia em cursos eu assistia eu falava nossa gente mas olha o cara é mestre o cara é doutor o cara é pós-doc o cara é isso né e eu ficava nossa eu estou nessa ainda eu estou nessa ainda até que um dia eu fui num curso que foi muito revelador na minha vida que eu parei e eu olhei a pessoa que estava à minha frente que tinha o dobro da minha idade o dobro da minha idade em em idade mesmo né a idade da pessoa e ela tinha pelo menos a minha idade de tempo de atuação e eu era um bebezão né uma piveta na área eu parei e pensei ela também passou por isso ela também se formou e se ela tem o cérebro que ela tem hoje se essa pessoa tem o conhecimento que ela tem hoje é porque pelo menos 20 anos ela passou a ir estudando após a formação então quando eu tiver a idade dela quando eu tiver a formação dela né o tempo de atuação dela eu vou estar no mesmo nível ou a mais a gente não sabe o dia de amanhã por quê? porque o aprendizado ele é constante ele é a partir do momento que você nasce até o momento que você morre a partir do momento que você estuda você só para no momento que você morre então o aprendizado é isso é o conhecimento adquirido passo a passo em todos os dias da sua vida belezinha? e aí a gente tem a pedagogia que é a ciência da educação que tem um conjunto de conhecimentos relacionados ao processo de educação a gente faz um pouquinho dessa palhinha mas a gente não vai aprofundar até porque não é a nossa área mas é importante que saiba que algumas dessas teorias são trabalhadas como a pedagogia ah Carol como que a gente vai trazer isso para a gente? a gente tem sempre uma transformação aí a gente sempre consegue ter algum aprendizado para fazer a lincagem na nossa área mas não vamos nos aprofundar de fato que é pedagogia porque não é o nosso interesse a didática conjunto de métodos e técnicas adotadas pelo educador meios escolhidos para a ação educativa e aprendizagem extremamente importante que vocês saibam a questão da didática porque Paula Lilian Sandra eu Nágila quem mais que está aí que eu não estou vendo a telinha tá bom gente Aldilene Geral que está aí o Anderson todos somos pessoas diferentes não tem como eu falar para Paula para Lilian para Sandra para Rose para o Anderson para vocês fazerem o mesmo tipo de atuação profissional isso é uma coisa impensável por quê? o estilo vai ser diferente né também o estilo vai ser diferente as experiências vão ser diferentes os focos vão ser diferentes os valores a experiência de vida é diferente os valores quando você estuda a ética na profissão você vê que tem a ética e a moral a ética e a moral elas são formadas por cada um então tudo vai computar de uma maneira diferente porque você é uma pessoa diferente então a didática ela é o conjunto de métodos e técnicas e são os meios escolhidos mas isso vai se encaixar em cada um quando vocês forem atender um paciente quando vocês forem trabalhar numa UAM quando vocês forem fazer um projeto de intervenção isso vai partir de vocês porque cada um tem uma afinidade certo ah eu não gosto de criança então você não vai trabalhar com criança mas fulano gosta e fulano vai entrar naquele nicho somos pessoas diferentes com didáticas diferentes e todos tem conhecimentos pra passar aí beleza? belezinha eu descobri que um idoso eu não tenho paciência é então eu tô passando por uma aprovação muito grande eu tô Carol eu descobri que eu tenho assim um desenvolvimento bem diferenciado do que eu esperava eles voltam muito à primeira fase da vida muito e eu acho que é por isso que acaba um pouco a paciência porque o pequenininho você dá uns tapas na bunda e já era agora não assim eu acho que o pequenininho até o tamanho dele te ajuda entendeu? porque ele tem aquela e eu acho que é o pensamento que é embutido na gente Paula porque assim o pequenininho você pega você conversa faz pirraça põe no cantinho faz pensar lógico que uma criança de dois anos ela não vai entender o que tá acontecendo ela não vai saber pensar mas ela sabe que fez alguma coisa errada mas o idoso ele é diferente por quê? porque a gente tem uma visão de autoridade nós somos submissos a eles eles nos criaram então a gente não tem como fazer o mesmo formato põe no cantinho pra pensar pai não tem entendeu? é diferente mas é muito engraçado ver a vivência a vivência te transforma você vai ver a gente vai descobrindo muitos pontos aí e aí a gente pensa no seguinte galera tem jeito certo de educar e de ensinar? tem meio certo de transmitir conhecimento? não tem meio errado? não cada um tem um jeito tanto de passar a informação que você sabe tanto a experiência que você sabe porque são experiências completamente diferentes são didáticas completamente diferentes eu na minha pós por exemplo eu tive uma vivência muito gritante aonde as pessoas que iam muito pra essa área da docência tinham conteúdo científico enorme mas as pessoas que não não iam se aprofundavam mais nessa não tinham muita questão da prática por quê? porque o foco era pesquisa e aqueles que tinham a prática colocavam uma pesquisa em prática então a gente tem um conjunto de profissionais um conjunto que a gente tem que saber absorver tudo e vocês também vão lá na frente se formarem direcionados para cada tipo de saber para cada tipo de transmissão tem gente e aí a gente fala isso do profissional e tem aqueles que nós ensinamos tem pessoa que ama um computador eu prefiro lá uma disciplina EAD tem pessoas que amam o presencial eu prefiro estar lá tem pessoas que aprendem melhor ouvindo outras escrevendo outras lendo outras fazem um conjunto de tudo e essa na minha opinião é o melhor tipo de absorção por quê? porque você escuta você escreve você lê você vai assimilar informações diferentes e aquilo vai fixar de uma maneira melhor certo? então tem certo e errado? não tem meios diferentes tem formas diferentes e assim a gente vai se encaixando e aí a gente entra nas teorias de aprendizagem que entra um pouquinho na psicologia que é uma coisa que a gente também não vai aprofundar é só para vocês entenderem um pouquinho disso até porque psicólogo psicólogo nutricionista nutricionista pedagogo pedagogo cada um no seu quadrado porque se a gente fosse fazer de tudo a gente não precisava de outras pessoas e nós não somos corpos sozinhos então nas teorias de aprendizagem ela pode ser dividida dentro do que o livro trouxe para vocês mas se vocês forem pesquisar vocês tem uma divisão bem maior aí você tem teorias cognitivistas e as teorias de condicionamento vamos lá teorias de condicionamento aprendizagem pelas suas consequências no comportamento enfatizam as condições ambientais como forças da aprendizagem acreditam que estímulos levam a resposta de aprendizado então eu vou condicionar aquela pessoa a fazer algo eu tenho um estímulo eu tenho uma condição que força essa aprendizagem eu tenho um meio externo agindo daquela forma e isso vai ter uma consequência no meu comportamento de que maneira vamos pensar no desenvolvimento da criança a criança nasce ela sabe comer sozinha não ela vai começar a mamar ela vai crescer vai ficar ferminha daqui a pouco ela começa a sentar daqui a pouco ela começa a engatinhar andar vamos lá para uma criança de uns dois anos aquela criança sabe sentar na cadeira e se comportar na mesa então eu começo a condicionar aquela criança a se sentar à mesa eu vou começar a condicioná-la a se sentar à mesa a pegar uma colher eu tenho esse tipo de estímulo como eu também tenho um meio que leva a a esse aprendizado vamos pensar por exemplo quando eu era mais nova eu tinha eu estudava na aula no período da tarde até até quinta série eu acho que eu estudei no período da tarde e aí eu tinha que tomar banho almoçar e ir para a escola aí o que eu fazia 10 horas era o horário do meu banho por quê? porque às 11 horas tinha Dragon Ball então eu tinha que tomar banho me arrumar para assistir Dragon Ball e almoçar então eu tinha um condicionamento em relação a essa rotina porque ela se repetia esse condicionamento essa repetição leva ao ato de condicionar e desenvolver alguma espécie de comportamento outro condicionamento que eu tive proposto pelo meio como outras pessoas podem ter pais que comem fast food você tem o condicionamento de se alimentar daquela daquela refeição daquele tipo de alimento pois você foi condicionada no meio que você está inserindo ficou claro isso? ficou Carol é uma repetição ok? e aí a gente tem as teorias cognitivistas que é o aprendizado como um processo que relaciona o indivíduo com o mundo externo e consequências no plano da organização interna do conhecimento então você tem aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa pensa numa pessoa que quer ali trabalhar um processo de emagrecimento que foi o que a gente fez ali na prova e foi os últimos exemplos que a gente usou essa pessoa ela ama doces porque ela tem uma memória afetiva porque aquilo lembra a mãe que era boleira na infância ela lembra a avó que fazia doce ela lembra o pai que era dando uma padaria e assim vai mas ela precisa entrar num processo de emagrecimento e eu preciso que ela reduza esse doce e eu começo a falar olha você precisa comer salada ele já está lá no estágio da contemplação ele quer começar a mudar ele quer ter atitudes que vão engatar esse processo de emagrecimento e ele passa a comer salada mas ele não gosta da salada eu preciso comer salada porque me mandaram é uma aprendizagem mecânica então eu estou comendo mas eu estou lá pensando no doce isso daqui para mim não tem significado mas aí a gente ensina que aquele doce está quase levando ele é um quadro de diabetes que é uma diabetes melítico ali tipo 2 uma doença crônica não transmissível que se ele não cuidar vai acarretar muito mal para a saúde dele e aí ele tem uma aprendizagem significativa olha eu preciso reduzir esses doces porque esses doces agora na minha vida eles têm um efeito negativo então aquela salada ele vai ter um efeito positivo devido ao teor de fibras que oferece e vai trabalhar ali com o meu quadro de resistência sensibilidade certo então eu tenho aprendizagem mecânica e eu tenho aprendizagem significativa eu posso ter um trânsito entre essas teorias sim posso começar com uma com uma descondicionamento posso partir para uma de cognitivista posso ter a mecânica posso ter a significativa isso vai variar de quem do seu paciente do seu grupo estudado do profissional que vai trabalhar ok cada um se identifica com uma maneira dúvidas e a gente tem autonomia e motivação que eu acho que são aí muito importantes para a gente desencadear a resposta nesse paciente nesse indivíduo nesse grupo porque se eu faço eu gero autonomia que a gente já falou muito aquela pessoa ela vai ter a capacidade de se cuidar por si próprio então ela vai ter a capacidade de se ajudar e ter as suas escolhas então a gente tem aí uma consequência um efeito dominó se ela tem capacidade de se cuidar de se emancipar fazer suas escolhas alimentares e entender os seus comportamentos alimentares o que vai acontecer ela vai ter uma melhora ela vai ter uma promoção da qualidade de vida da saúde ela vai ter um acesso a uma recuperação ela vai ali trabalhar de uma maneira diferente usando o sistema de saúde pública de uma maneira diferente então a gente melhora todo um contexto populacional saúde economia é o efeito dominó quando a gente promove isso no nosso paciente e a motivação que é o estímulo a apreciação do processo de mudança como um todo aí vem aquela questão do seguinte pô eu quero emagrecer e eu tenho que perder 50 quilos e aquela pessoa ela só vai ficar observando aqueles 50 quilos que ela vai conseguir dali dois anos um ano sei lá dependendo de como foi esse indivíduo e você vai ficar ali em cima ela vai ficar vendo aquilo o que vai acontecer ela vai ficar desmotivada ela vai ficar chata aí eu não aguento mais porque isso aqui tá sendo frustrante mas aquele paciente chega contigo e fala o seguinte olha eu preciso emagrecer e você começa a falar com ele não tudo bem vamos começar e tal você começa a perguntar sobre o sono você começa a perguntar sobre o intestino como que é aquele hábito intestinal como que é o ciclo menstrual você começa a questionar tudo e você vê que aquele paciente não tem um hábito intestinal legal ele é constipado chega sem evacuar ou a qualidade das fezes não é uma qualidade legal ele não consegue ter uma noite de sono reparador e aí você muda sua estratégia você visa o objetivo final procurando os objetivos iniciais ele está em processo de emagrecimento mas ele não tem um sono reparador se ele não tem um sono reparador provavelmente o cortisol dele está uma bagaça a gente começa a agir ali numa modulação a gente começa a melhorar esse sono a gente começa a melhorar aquele hábito intestinal e nas próximas consultas ele começa a relatar nossa doutor nossa doutora meu intestino está uma belezinha melhorou pra caramba eu ficava ali cinco, seis dias agora eu fico dois na próxima, ó tá funcionando todo dia meu sono então melhor coisa quando o paciente traz esse feedback pra você ele tem sensação de melhoras você tem sensação de objetivos alcançados junto a ele e aí você consegue motivar ele a chegar ao objetivo final certo? motivação é importante que ele avalie cada etapa como um processo de mudança pro todo mas que ele saiba valorizar e respeitar esse momento e aí você tem os fatores relacionados à adesão a esse tratamento a essa modificação certo? eu passei rapidinho a imagem porque é o que vai falar aqui que eu vou explicar pra vocês que a gente já tá no finalzinho relacionados ao educando quantidade de informações passadas presença de ansiedade condições de moradia desfavoráveis expectativas irreais e rotina desfavoráveis mudanças será que é muita informação? será que ele tem intelecto pra aquilo? você chega lá e vai falar com uma criança vou dar um exemplo de um projeto de educação nutricional que eu fiz que eu fui supervisionada né então foi estágio onde tinha uma nutricionista que estabelecia o projeto e a gente fazia ela foi falar de hipertensão explicar HDL LDL Doenças do Coração para crianças ali de 6 a 7 anos e não foi uma explicação assim de desenhinho de bonequinho uma explicação prática de alimentação foi uma explicação de cartaz com figuras e informações técnicas será que era muita informação pra esse tipo de público? eles devem ter curtido bastante né que tipo entenderam nada não mas eu descobri que tinha uma menina com 10 anos que usava Arbalife que a gente foi fazendo em todas as salas né a gente fez pra 5, 6, 7, 8, 9, 10 o mesmo projeto então a gente já sabe que aí teve uma falha primeiro que eu também não passaria nem muito pra 10 anos isso talvez eu passaria ali gorduras passaria o sódio de alimento açúcar que vai fazer uma assimilação mais interessante mas falar de HDL LDL VLDL pra esse povo eu acho muito precoce então você tem uma quantidade de informações gritantes então é muita informação o tempo todo e a gente tem que pensar que a gente vive num mundo de muitas informações o tempo todo né a gente precisa estar antenado aí exige do nosso cérebro todas as conexões possíveis todos os esquemas possíveis de construção pra que a gente consiga assimilar essas informações presença da ansiedade tem ansiedade? será que essa ansiedade atrapalha quem aqui não faz prova começa a passar mal sabe bem pra caramba mas chega na hora da prova me dá um branco tem tem gente que faz isso tem gente que fica sem fazer a prova porque estoura uma caneta e não tem nem como pedir uma caneta emprestada condições de moradia desfavoráveis isso influencia alguma coisa? sim influencia ali o acesso àquela alimentação o acesso àquele recurso o acesso àquela informação se tem uma conexão se não tem expectativas irreais e rotinas desfavoráveis mudanças olha o cara trabalha aí das 8 às 16 horas da tarde só que ele tem que fazer isso ele tem ali que pegar a mãe e cuida disso chega em casa 9 horas ele tem o intervalo do almoço e um cafezinho da tarde não você vai comer de 2 em 2 horas porque você tem que comer de 2 em 2 horas cara ele não come nem no almoço direito será que a gente não pode transformar olha vamos começar com o almoço depois a gente passa que a rotina é difícil então você tem ali uma alteração de tudo relacionados ao educador desmotivação devido a satisfação do educando impossibilidade de continuidade de trabalho então assim é aquela participação aquele envolvimento muitas vezes a pessoa a gente precisa passar aquela informação mas não é muito agradável vou dar o exemplo da própria faculdade eu gosto de esporte eu gosto de clínica eu gosto de UAM e quando chega aquela matéria que você não curte de jeito nenhum então para que eu vou estudar isso não é interessante não tem aquela motivação mas você precisa daquela motivação porque você como profissional você tem que ser um todo até que você se desenvolva você sai de um todo para você desenvolver a sua especificidade então a satisfação a gente procura a gente tenta melhorar sempre a gente precisa tentar alcançar o nosso público qual é a motivação ah mas eu por exemplo eu detesto antropologia da alimentação então eu te dou uma motivação você precisa da nota para sair você precisa da nota do diploma motivação ótima e aí a gente vai trabalhando dessa forma mas são fatores que relacionam como que eu vou alcançar um 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 né como que o educador vai alcançar um educando que cria uma barreira então essa desmotivação essa impossibilidade de continuar de trabalho é um enfrentamento nessa área da educação aí e não só da área da educação que eu digo da sala de aula da faculdade mas isso em qualquer área da nutrição como a gente já viu o nutricionista ele é educador em todos os aspectos relacionados ao ambiente local de atendimento tempo de espera atitude negativa dos profissionais envolvidos você quer ver eu ficar brava e eu acredito que a maioria fique brava é você chegar num lugar e a pessoa falar assim o que você quer não te dá um bom dia não te dá um nada faz uma cara feia te trata com grosseria isso já é motivo pra eu nunca mais voltar no lugar e eu deixo muito claro ah não não volto não gostei disso por quê? porque você sai né sai da sua rotina sai do trânsito sai daquela correria sai daquele dia a dia agitado chega num lugar é mal recebido fica duas horas esperando o médico atender o nutricionista o fisioterapeuta num lugar barulhento coisa que eu não gosto mas que é muito comum mas que eu não acho correto não é assim uma indicação que eu dou pra ninguém você chega num consultório e tem televisão ligada detesto por quê? porque você chega ali você quer começar a acalmar a sua ansiedade você quer acalmar o seu nervosismo e tá ali problematizando o mundo mas naquele momento você tá cuidando da sua saúde então isso atrapalha muito a adesão às vezes você precisa ali de um tratamento mas você chega num lugar é tão ruim em todo o conjunto que você pega e levanta e nunca mais volta e aí você também tem relacionado aos processos de ensino que é a quantidade e complexidade das mudanças propostas proporcionais à adesão então você coloca muita complexidade muita informação muita mudança que não tem muita capacidade de adesão então passo a passo né corrija isso vamos pensar na adesão passo a passo vamos aderir isso perfeito vamos pro próximo não coloca um monte de coisa de uma vez que não vai acontecer isso afasta isso atrapalha a adesão do paciente e por último a gente tem o empowerment que transforma aquele indivíduo aquele né aquela pessoa como uma pessoa capaz de passar os conhecimentos então aqui processo pelo qual os gerentes transferem as equipes de trabalho a responsabilidade e a autoridade vamos pensar que eu contrato vocês como estagiário e a partir de hoje vocês são responsáveis por me dar feedbacks de um serviço da cozinha de um de relatórios que eu tenho ali numa UBS e aí eu passo pra você uma motivação de função olha você com seu conhecimento você é capaz de me ajudar então eu te dou uma voz de liberdade uma voz de poder motivando você com a sua né com a sua capacidade eu estimulo a sua capacidade a sair eu te dou liberdade pra que você coloque em prática os seus conhecimentos habilidades e motivação e aí o que você vai fazer um indivíduo motivado ver que ele está tendo acesso ver que ele está conseguindo ele desenvolver mais e mais por quê? porque ele quer passar mais conhecimento ele quer passar mais habilidade ele quer ter mais motivação a cada vez que passa então aí nessa estratégia a gente começa a transformar indivíduos responsáveis pelos próprios atos você tem capacidade do seu conhecimento você faz se você tem aquele erro você também é responsável por aquele erro por consertar aquilo é muito interessante dúvidas pessoal? não não? sim a matéria foi light hoje foi foi bem curtinho hoje por isso que deu pra aproveitar a correção a vista e ainda dá foi bem de boinha mesmo me lembrou a época eu fiz magistério imaginei que você ia gostar que é bem é bem da área né Paula? bem da área bem da área voltou aí algumas profissões é deu o remembro pessoal é que bom memórias boas ou memórias ruins? foram memórias boas eu curti só não curti o salário na época por isso que eu desisti é mas a experiência foi muito gratificante eu fiz uma especialização pra dar pra crianças deficientes também né então acho que foi uma das coisas que mais agregou na minha vida na época nada mas só desistir por causa do salário senão seria tinha até hoje é o salário ele acaba acabamos sendo escravos do dinheiro né a gente sempre tem que se inovar aí pra conseguir agregar mais infelizmente mas você não perdeu né aquilo que você teve como conhecimento você pode colocar em prática aí na sua vida pessoal é bem legal isso também sim foi bem gratificante essa experiência foi muito boa pra mim não tenho que tenho saudade dessa época na verdade Carol passei mó mico na Embraer porque eu já tinha mudado de área e tava trabalhando na Embraer né e eu tinha área toda de ter sob o controle e um dos pais de um aluno meu chegou pra mim e tava com uma galera falou assim Paula vem cá um pouquinho eu tava vendo o vídeo da época da escolinha quando você era professora do João Paulo e ele vai casar ele queria você no casamento dele aí todo mundo ficou sabendo que era tia então eu criei a tia da Embraer entendeu pelo menos a minha área que dia que ele contou eu falei assim gente não aí eu fiquei o meu pai ele é professor há muitos anos né ele dá aula desde quando ele está de aula aí ele chega e fala nossa meu aluno eu falei nossa pai acho que já tá passando os alunos dele os alunos dele já tem dois já é casado chama ele pra casamento é padrinho de casamento é uma delícia eu acho que é muito gostoso isso tem gente que se formou em médico é gostoso entendeu é uma experiência legal você vê principalmente as pessoas que foram bem longe você fala assim nossa que legal foi gratificante aprendi muita coisa que bom aí dois anos eu fui dar aula pra criança deficiente daí foi o que eu fui aprender o que era superação na minha vida porque aí eu descobri que eu não tinha problema nenhum na minha vida naquela época isso é o que? isso é saudades na época de tiro o Carol você vai dar algum exercício ou não? não eu vou encerrar essa aula Anderson e vou criar um link pra gente ir pra vista de POA aí eu já envio lá no grupo então agora eu vou encerrar vou encerrar a gravação encerrando a gravação eu já encerro a sala daqui a pouco eu já envio um link pra vocês pra gente começar aí a a correção de POA tá bom? beleza Carol até nós então até daqui a pouco galera até daqui a pouco Carol eu já encerro Obrigado.